Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é segunda-feira, gente. Glórias a Deus. Mais um dia aqui com vocês. Hoje é dia 28 de junho. Eu vou dar início a mais um videozinho aqui para vocês. Tem bastante coisa para eu fazer. Vou colocar a casa em ordem, vou dar uma limpada, uma organizada. Tem muita coisa fora do lugar. Domingo foi um dia bem corrido, né? Mas começamos a semana. Mas primeiro, gente, eu quero desejar a vocês uma ótima semana. Um dia abençoado na presença do Pai. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixe seu like, comenta, compartilhe, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. A todos que estão chegando aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos a este canal, a nossa família. Tá bom, meus amores? Então bora lá para mais esse dia. Gente, eu estou aqui no meu quarto, ó. Vou esticar o forro da cama. Já troquei forro, já troquei tudo. Sexta-feira. Aí hoje eu não vou trocar. Aí eu vou dar uma organizada, ó. Pode ver que tá bem desorganizado. Vou dar uma organizada, vou passar vassoura, vou passar um pano também aqui no chão do meu quarto. Vou tirar pó, organizar tudo por aqui, ó. Tá uma baguncinha. E vou cuidar da cozinha também. Ainda tenho que dar uma saída, tenho que comprar os materiais da escola da Mirella, que amanhã ela volta para a escola, para a escolinha. E eu preciso comprar algumas coisinhas para ela, né? Eu vou cuidar aqui. Também, gente, hoje tenho que lavar o banheiro e pôr roupa para lavar. Então bora comigo, porque o dia vai ficar bem curto hoje, porque tem bastante coisa para mim. Tchau, tchau. Gente, ó, meu quarto já tá arrumadinho, já passei aqui a vassoura. Não passei pano ainda, só tirei o pó, gente, daqui do quarto, ó. Agora aqui, ó, o corredor ainda tá sujo. Agora eu vou abrir aqui o quarto das crianças, vou trocar o forro de cama da Mirella. Dá uma organizada aqui, porque tá uma bagunça esse quarto, gente. Vou dar uma arrumada e volto e mostro para vocês já arrumadinho, tá bom? Já arrumei aqui o quartinho das meninas, já varri o quartinho delas, ó, gente. Tá tudo organizadinho aqui, falta tirar o pó só daquele ventilador ali, porque a gente nem tá usando, né? Tem que tirar também aquela tomadinha ali das luzes, né? Tem que tirar ali da tomada para não ficar gastando energia. Aqui já tá pronto o meu quarto também. Agora, gente, ó, eu tô já organizando tudo aqui, já tirei o cesto para mim poder lavar o banheiro, né, gente? Já tá na hora de lavar. Vou dar uma organizada, ó, nesse cestinho. Talvez até o final de semana eu já vá para o mercado, não sei que dia que eu vou. Não sei se eu vou essa semana ou se eu vou semana que vem. Vou aproveitar para organizar tudo aqui, ver o que eu tenho, o que vai precisar comprar, né? Tá tudo certinho, né? Aí eu já vou aproveitar e organizar tudo aqui. Já tô tirando as coisas daqui para limpar o armário também. E lavar a nossa pia. E é isso, meus amores. O lixo tá aqui, ó. Não vou mentir para vocês, porque eu tava varrendo. E olha a sujeira que tava dentro do banheiro de poeira. Aqui. Tava... Tá essa sujeirinha aqui. Vou acabar de varrer aqui, limpar a sala também. E já mostro para vocês, tá? Primeiro eu vou catar tudo, vou varrer tudo. Eu já tô organizando aqui para mim vir lavando. Aí eu lavo o banheiro e passo o pano no chão. Aí eu já vou arrastando todo o lixo aqui também. E é isso, amores. Eu vou mostrando para vocês, tá? Gente, como eu falei para vocês, eu tô aqui já organizando as coisas, né? De higiene. Para mim ver o que eu vou precisar comprar, né? Esse mês. E eu já gosto de deixar tudo organizadinho, tudo limpinho. E contadinho. Olha só, gente. Nem mexi. Um pacote de sabonete. Nem mexi. Ainda tem mais um aqui, ó. Pasta de dente também, ó. Tem bastante. Tem um OB aqui que eu nem usei esse mês. Tem um pacote de pasta de dente, gente. Vocês também são assim? Toda vez que eu vou no mercado, eu vou comprando, comprando as coisas. Aí quando eu vou ver, tem bastante. E esse aqui é um potinho que eu deixo aqui para me pintar o cabelo. Mas eu vou levar lá para baixo, porque, na verdade, eu gosto de pintar lá no salão. Então, não tem necessidade de ficar aqui, né? E as coisas do Todd também eu vou tirar daqui. Vou colocar ali dentro do box. E é isso, meus amores. Vou ver o que tem aqui para jogar fora. Creio que não tem muita coisa não, porque estava bem organizadinho aqui. Vou terminar de organizar para mim poder organizar a minha cozinha, né? Passar um pano. Mas eu vou fazer isso depois que eu lavar o banheiro. Prioridade minha hoje é lavar o banheiro. E depois do banheiro, eu venho passando pano na casa toda, gente. E daí eu já faço uma coisa só, né? E é isso, amor. E depois do banheiro, eu vou fazer isso depois. Pronto, gente. Banheirinho lavadinho. Limpíssimo. Cheiroso, gente. Lavei tudo, tudo. Tá super limpinho. Mudei aqui a bandejinha para esse lado. Eu vou ver se eu compro o sabonetinho líquido para mim colocar aqui, tá? Eu mudei para cá por causa da torneira ali. E tá tudo limpinho, gente. Limpinho e cheiroso. Graças a Deus, né? Então, uma etapa já concluída, gente. Foi onde eu mais demorei. O banheiro. Perdi bastante tempo aqui no banheiro. Agora aqui, ó. Já passei um pano também nos quartos e no corredor. E, gente. Recolhi roupa, ó. Para dobrar e guardar. Né? Amores, vocês piscaram. Eu já fui lá na Maravilhas do Lar. Já voltei, gente. As aulas da Mirela. Vai voltar amanhã. Vai iniciar amanhã. E esse ano não teve lista, não teve nada, né? Então, a professora mandou mensagem pedindo para comprar alguns itens para ela estar levando para a escola. E eu vou mostrar para vocês, tá? Eu comprei uma mochila para ela, que ela estava sem mochila. A mochila dela, ela usou dois anos a outra mochila. Aí, eu comprei, ó. Uma mochilinha dessa das princesas para ela. Aproveitei, gente. Já peguei para a Ana. Porque eu não sei se vai voltar as aulas da Ana, né? Mas eu já aproveitei, ó. E já peguei. Uma para a Ana e uma para a Mirela. E estava marcado, ó. 69,99. Mas na hora que passou no caixa, passou por 39,90. Por isso que eu peguei duas. Porque deu um super descontão. Eu estava trazendo só para a Mirela. Aproveitei e já trouxe para a Ana também. Aí, a moça colocou aqui dentro da mochila algumas coisas. Eu comprei, gente, papel sulfite colorido. Mas esse daqui não é para a Mirela. Esse daqui é para a Ana. Para a Ana desenhar em casa mesmo, tá? E estava 3,49. Aí, eu peguei para deixar aqui para ela, que ela está sempre pedindo. Agora, eu peguei para mim uma caneta marca texto. Estava 3,49. Peguei uma garrafinha de água para a Mirela levar para a escola. Essa garrafinha estava 11,99. Ela é de rodar assim, ó. Ela pode estar colocando no bolso da mochila. Ó. E ela é tipo em lata, assim, sabe? Então, eu acho que a água conserva até mais fresquinha, mais geladinha, né? Peguei essa garrafinha para a Mirela. Aí, quando voltar as aulas da Ana, não sei como que vai ser, né? Porque antigamente era copo. Agora, eu não sei se eles vão pedir garrafinha. Mas a da Mirela, eu já sei que é garrafinha. Peguei lápis de escrever para a Mirela. Esse lápis aqui, ó. Ele estava saindo 4,99. Vem 4 lápis de escrever, tá? Peguei essas canetas aqui, que é para mim também, gente. Que eu amo marcar as coisas com essas canetas, ó. Amo. Estava 6,99. Peguei duas borrachas para a Mirela. Essas borrachas estavam saindo 3,99 cada. Peguei um apontador, 1,99. Estava bem baratinho esse apontador. Peguei um estojinho para a Mirela, ó. 8,99. 8,99. Peguei, gente. É, 24 lápis de cor da Bic. Ele estava saindo 16,99. Eu estava trazendo um com 36, mas não era da marca da Bic. Então, eu preferi trazer esse, porque eu sei que esse aqui é bom, né? Então, veio 24 cores. E foi o que a professora pediu. Não pediu nada de mais. Peguei também, gente, ó. Um caderno de brochura do Unicórnio para ela. Porque ela vai precisar lá na escola, né? Ó. Aí tem aqui as linhas, tudo. Se não der, daí eu compro mais, né? No decorrer do restante do ano. E, gente, foi isso. Ah, eu peguei também, ó. Três espátulas para mim. Que eu estava precisando aqui para passar manteiga, requeijão no pão. Já aproveitei que eu estava lá na Maravilhas do Lar. E já peguei esse daqui para mim, né? E, gente, deixa eu ver. Ah, peguei umas guloseimas lá também. Que lá é bem mais baratinho, né? Peguei salgadinho para as meninas, ó, que elas gostam. Fandangos lá. Eu pago R$1,99,00 Fandangos. Torcida. R$1,99. Peguei duas torcidas. Peguei também um bolinho Ana Maria. Estava R$1,59. O bolinho Ana Maria. E, gente, peguei bastante chicletinho, ó. Esse daqui dava R$0,50. E esses daqui, ó, esses finis, R$1,00 cada. Então, já peguei bastante porque eu vou dando para elas no longo das semanas, né? Também peguei um pacotinho de bala. Essa balinha chiclete, ó, estava R$3,59,00, se eu não me engano. E um chocolatinho para mim, que eu amo. Sou flairzinho. E foram essas as comprinhas. Gente, como eu falei para vocês, não teve lista esse ano de material, né? Para a Mirela. Então, o que ela vai levar para a escola vai ser isso, ó. O caderno, que eu já vou deixar já arrumado aqui. E, gente, eu esqueci de comprar a toalhinha de mão, Mirela. Depois a gente vai ter que ver se acha sua aí. Ela tem toalhinha de mão. Então, eu vou ter que procurar a toalhinha de mão dela. Tem que levar máscara reserva também. Aí, agora, gente, eu já vou colocar tudo aqui, ó, no estojinho. Já vou organizar, deixar a mochilinha dela pronta. Por quê? Porque amanhã ela já começa, né, gente? Então, já tenho que deixar tudo organizado para ela. E, agora, ela que vai ter que cuidar das coisas dela, né? Porque, antigamente, a professora colocava as crianças em quatro, assim, né? Na sala, separado. Então, colocava ali no meio, ali, os lápis, as coisas para as crianças usarem junto. Só que, agora, por causa desse momento que a gente está vivendo, de pandemia e tudo, não vai poder. Então, cada um vai ter o seu material individual, né? Então, eu vou ajeitar tudo aqui, agora, na mochila dela e deixar pronto para amanhã, para ela começar as aulas dela amanhã. Tá bom, gente? Então, eu vou organizar tudo por aqui e volto a falar com vocês, tá bom? Pessoal, eu dei um intervalinho aqui para me mandar alguns beijos e abraços aqui para vocês, lindonas. Eu quero mandar um super beijo hoje para a Natalícia Silva. Ela é de Ribeirão Preto. Natalícia, é um grande prazer ter você aqui conosco, viu? Que Deus abençoe grandemente você e toda a sua família, viu, minha linda? Aqui é tudo muito simples, feito com muito carinho, amor, respeito a todos vocês, tá bom, gente linda? E é isso. Também vai... Eu quero mandar um super beijo aqui para a Andréa Fernandes, que é de Clavaral, Minas Gerais. No vídeo anterior, eu confundi os nomes, gente, né? Era para eu ter mandado um beijo para a Adriana Nascimento de Salvador e eu falei Andréa Fernandes de Salvador, sendo que era Adriana que é de Salvador. Adriana, um beijo para você, minha linda. Fica com Deus. Que Deus abençoe grandemente sua vida, viu? A Andréa Fernandes é de Clavaral, Minas Gerais. Andréa, um beijo no seu coração. Que Deus abençoe todas vocês, viu, gente? Que estão aqui comigo, acompanhando, tá bom? Eu amo os comentários de vocês. Isso fortalece muito a gente, nos dá força para continuar a gravar para vocês, tá bom, gente linda? Deixem aí nos comentários os tipos de vídeos que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Porque, gente, minha vida está bem corrida e às vezes eu posso ficar em falha com vocês. Então, se vocês tiverem alguma sugestão para me dar, eu vou amar saber, tá bom? Então é isso, meus amores. Beijo para todas vocês. Gente, nem gravei mais nada para vocês, né? Eu estava... Mostrei para vocês o material das meninas. Aí eu vim fazer janta, fazer as coisas, terminei de organizar algumas coisas aqui. E estava aqui, ó, organizando a cozinha também. Já fiz a marmita do marido e do filho. Agora eu vou tomar um banho, gente, já está tarde. Vou tomar um banho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixe seu like, comenta, compartilha. Ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui, tá bom, gente linda? Fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau, gente!